O parlamento israelense adotou um projeto de lei que define Israel como Estado-nação do povo judeu. O texto determina que o hebreu se torna a única língua oficial do país e elimina o árabe. Também afirma que os assentamentos judeus são de interesse nacional e que Jerusalém é a capital de Israel, excluindo a parte oriental da cidade anexada. O texto provocou acusações de racismo contra a minoria árabe. Os árabes israelenses são descendentes dos palestinos, que ficaram em suas terras depois da criação de Israel em 1948. Representam 17,5% da população do país e dizem ser vítimas de discriminação. Os idiomas hebreu e árabe eram considerados quase oficiais, utilizados em todos os documentos do Estado. Desde a criação de Israel em 1948, não se havia votado qualquer lei sobre línguas oficiais. O texto dizem ser vítimas do Estado. O texto dizem ser vítimes do Estado.